Os vacas vem pegar Olha Aqui 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 Vai Vai Pode pegar Giovanna Está comendo alguma coisa Vem cá filha Vem ver o babuíno Gigi é um macaco Vem ver Giovanna Aqui O nosso redor Vai pegar não? Vai esperar a gente ir embora? Está mastigando Vai pegar não né? A Rebeca acabou O outro sentou lá Então tchau Pegou Não gostou não? Ah seu danado Tchau Tchau Tchau